Bom dia galera, saí da Dutra agora aqui, pegando a Ayrton Senna Bom, esse caminho aqui foi que bom hein, porque antigamente eu ia pela Aricanduva Fazer o contorno ali debaixo ali da ponte Ayrton Senna, aqui eu já estou cortando tudo né Fui seguindo o GPS aqui e valeu a pena hein Pra me agradar Abre a chupo e entra e consertar E o melhor que é sem reclamar De festas e outras eu vou te deixar E o melhor que é sem reclamar De festas e outras eu vou te deixar Ah, 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 ah Porém, nesse momento, no livro onde eu tô vivendo Pra fora a felicidade, a tristeza que tenho Desculpas não queria ver você passar por isso Pra me agradar os sentimentos às vezes eu tô vivendo De perder quem realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Foi bom enquanto durou nossos dias Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar por onde começar Foi paquinha Estou amando a nossa visão E o pé do pé te dou a resposta Ela faz se perdi na litroca Pra faro o pé pra se te gerar Tudo ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abre a chupo e entra e sujeitar E o melhor que é sem reclamar De festas e outras eu vou te deixar Sua culpa morar Ela fez as malas correm embora sem dizer adeus Pra ter um rado é pra um calafrio o que fazer Talvez eu tô com o que foi Um frágil coração não vai aguentar Pediu a guarda das crianças dividir os bens Minha vida virou pela vez que disse que acabou Amor Eu queria que não terá mais volta Me enganei de dizer que homem não chora É uma conquista de sentimento que dói Você é o remédio que vai me mudar E o sintoma é a solidão Em muita saudade de outros motivos Flashback e traços de carinho Ai como eu quero você de volta Volta Serei feliz quando vou entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto nem sei mais viver No mundo gira eu não aceito te perder E repito as malgrimas se torporam Já faz um beijo Valeu galera Lá no pedágio lá eu filmo mais lá de Itacar Um abraço Um abraço Prazer